Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos novamente ao meu canal Corretor Trapé, seu corretor Cirela. Meu cresce é 100.292, hoje é dia 2 de maio de 2019, são 3 horas, 15 horas e 22 minutos, eu estou aqui no empreendimento da Moca, vou até mostrar para vocês aqui, a gente tem 90% vendido somente no final de semana do lançamento, tá? Então, é um sucesso de vendas, eu tenho algumas unidades aqui ainda para vocês, direto da Cirela, quero que vocês venham conhecer, meu nome é Trapé, novamente, e venham comigo, vou passar rapidamente o projeto, são duas torres, essa aqui é a rua Visconde Cairu, galera, olha que rua tranquila, residencial na Moca, o bairro mais tradicional de São Paulo, se não é um dos mais, se não é o maior, é o mais tradicional, uma rua super tranquila, residencial. Esse terreno aqui, ó, tem 6.627 metros quadrados, onde a gente vai construir apenas duas torres no condomínio, tá? A previsão de entrega aqui é para junho de 2022, sejam bem-vindos, tá? Então, é junho de 2022 a entrega, nós estamos em abril, maio, acabou de virar maio de 2019, 90% vendido, são apartamentos de 2 a 4 dormitórios, porque é o apartamento de 109, vocês podem fazer 3 suítes, que é o decorado que eu vou mostrar para vocês, tá? E sejam bem-vindos, galera, a gente tem uma visita rápido antes que acabe, vem comigo que eu explico no caminho. O nome do condomínio aqui, galera, é Living Wichimoca, tá? Aqui tem um pouquinho da história da Cirela, olha a fundação da Cirela, que ano que foi. Nós estamos em 2019, tá? Aqui tem um pouquinho da linha do tempo, né? E aqui onde fundamos a Living, que é a construtora do braço da Cirela, que a gente vai construir o Living Wichimoca, galera. Essa aqui é a fachada maravilhosa, tá? Essa aqui é a Torre A, que tem 17 pavimentos, sendo o último a duplex, né? 17 andares. São apartamentos de 109 metros quadrados privativos, pessoal. 4 por andar, com 2 elevadores. Olha que linda a fachada. Realmente incrível. Todo o terreno aqui é implantação, com 6.600 metros quadrados de terreno, tá? Então vou passar rapidamente aqui a maquete. E aqui vocês têm no meio apartamentos de 69 metros quadrados, com 2 vagas de garagem determinadas. E aqui 83 metros quadrados, mais 2 fontes de 83, ok, galera? Aqui vou passar também a implantação, para vocês terem a ideia real do que a gente vai entregar aqui no Living Wichimoca. Tudo isso aqui já está incluso no valor do apartamento de vocês, tá? Então tem a academia confusional, né? Que é o espaço para crossfit, piscina adulto com head 20, deck molhado, solário, churrasqueira entregue, tá? Então tudo isso aqui é o lazer do Living Wichimoca. Vocês estão convidados a virem visitar com o trapé. Isso aqui, galera, simplesmente é o hall social de vocês, que vão ser entregues pela Cirela. Tudo piso em porcelanato, pé direito de 2,50 metros. Aqui é a perspectiva da fachada da Torre B, né? Que linda! Olha só que bacana o recuo que a gente vai ter. Lembra a rua que eu mostrei para vocês? É Visconde e Cairu, tá? Olha o recuo que vocês têm aqui até chegar na torre. Então recuo muito alto, muito amplo, né? Extenso, um amplo porte-cocher para veículos, né? Então a rua é uma rua residencial antiga e estreita. A Cirela vai construir esse incrível porte-cocher para vocês entrarem com segurança, deixarem seus filhos, né? Com clausura, guarita blindada, dois níveis de garagem, dois sobressolos, né? Todas as vagas aqui são cobertas. Nós temos alguns gardens aqui também. Previsão de entrega, mais uma vez, junho de 2022, tá? Aqui vou passar para vocês também conhecerem um pouco da região, né? Na Moca. O que a gente tem ao redor de mobilidade? Estação Moca, Brás, a futura estação São Carlos, estação Bressa, de educação. Olha o que vocês têm aqui de universidades e escolas. Saúde, galera! Olha os hospitais. Todos ao redor aqui, tá? Um raio de dois quilômetros aqui no máximo. Conveniência, o que tem no supermercado. Entretenimento, que é o bairro da Moca. Bastante coisa, né? Não vou nem falar aqui, porque não vai ficar muito longo. E o bairro gastronômico, que é a Moca, um bairro italiano. Trapé é italiano, então. Somo tutti italiani. Tutti italiano. Veni com me. Cidadão italiano tem que saber falar italiano, né? Na Moca, né? Senão não é o italiano fajuto. Beleza, galera? Então é isso aí. Estou filmando para vocês aqui mais uma vez. A faixa da torre A. Aqui a gente não levantou a torre B, mas ela vai ser construída aqui. A gente só para passar, ó. O zipinho de lazer, academia com funcional, piscina com ré de 20 metros, duas pool houses ali, daqui seco, tudo o paisagismo plantado pela cirela, tá? E agora, galera, venha comigo ver o lindo decorado de 109. Eu vou passar rapidamente, tá? As plantas. De 69, duas vagas de garagem determinadas, ó. Depois me peçam as plantas que eu envio, senão o vídeo vai ficar muito longo, né? Então a gente tem a metragem de 69 com duas vagas, 83 com duas vagas e depósito, no Livinho Mishimoka. Me peça no WhatsApp que eu passo a planta. Opção de sala ampliada, aqui os 83 metros quadrados também, a gente vai entregar, vai oferecer aos nossos clientes. E aqui o carro-chefe, que é a torre A, 109 metros quadrados, duas vagas e depósito, tá? Então vocês têm a opção de quatro dormitórios ou essa planta aqui, que eu vou mostrar pra vocês o decorado. São 109 metros quadrados, três suítes e sala ampliada. Beleza, galera? Vamos lá? Vamos ver se vocês gostam? Aqui, ó, vou mostrar aqui o decorado. O escritório é do Marcelo VI e da Débora D'Alanese. Responsáveis pelo esse lindo decorado de 109 metros quadrados privativos. Senhores e senhoras, sejam muito bem-vindos ao decorado Livinho Mishimoka do corretor Trapé. Olha, vamos começar filmando aqui o piso aqui em porcelanato, aqui em Itamarmo. Ok? Muito bonito. Olha esse detalhe aqui em madeira. Fizeram aqui, ó, na sala. Já entrando, vou passar um detalhe aqui pra vocês. Olha o pé direito. Galera, 2 metros e 70 centímetros de pé direito. O que é o pé direito? É simplesmente a altura do chão até o teto. 2 metros e 70 centímetros. Olha essa mesa aqui pra 10 lugares. É opcional, vocês podem colocar ou não, tá? Só tô filmando o decorado pra vocês verem que tem espaço. Essas luminárias maravilhosas. Vamos começar mostrando o lavabo aqui, então. Então, aqui é a entrada social, tá? No apartamento. Vocês já tem aqui um amplo lavabo. Olha que decoração incrível. Mais uma aqui da Living Cirela. A Living é uma construtora da Cirela, tá, pessoal? Então, vocês podem ter certeza que a credibilidade é a mesma, né? Living Cirela são as mesmas empresas. Ok? Então, vamos continuar aqui. Entramos. Um lavabo bem escondido, já logo na entrada do apartamento, tá? Não tem acesso direto pra sala de jantar. E aqui, vamos mostrar a sala ampliada. Senhores, essa sala ampliada aqui, ela tem... Tudo bem? Tudo bem, não. Vocês são clientes, não? Não. Peraí, você pode terminar de fazer um vídeo rapidinho? Muito obrigado. 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 Então, galera. Obrigado aí aos colegas de profissão. Agora, me perdi um pouquinho, não. Então, falando assim, três suítes, sala ampliada, tá? Você tem a opção de fazer o quarto dormitório aqui. Então, ele vem esse dormitório, o quarto ele viria aqui. O quarto dormitório, tá? Seria aqui. Mas olha que maravilha de sala. Nessa opção de apartamento, se vocês escolherem... Olha só que lindo que tá essa parte aqui, ó. Que eles fizeram. Esqueci o nome. É o Marcelo. Marcelo é um nome bom, né? É um nome de campeão. Ali é o arquiteto que fez o responsável pelo decorado. Que eu passar aqui em cima. Olha que bonito, que bom gosto. No nicho do apartamento. Então, nessa configuração de planta, com três suítes e sala ampliada, vocês vão receber piso laminado em todo... em todas as áreas quentes. Então, aqui onde tá o porcelanato, é piso laminado entregue pela Living, né? Living Cirela, entregue pela construtora Living. Sem custo adicional. Se vocês pegarem com quatro dormitórios, aí é o dormitório. Os dormitórios vêm com piso. E essa parte da sala e circulação, aqui, ó, é entregue no contrapiso, tá? Com três suítes, aqui é piso no apartamento inteiro. Olha que maravilha. O que vocês estão achando? Então, a gente tá só no começo, hein? A gente já mostrou o lavabo, a sala... E cadê a cozinha? Trapé, cadê a cozinha? Então, vamos lá. Vamos ver a cozinha. Ahá! Entramos na cozinha do Living Wish Mocha. Galera, o que vocês acham? O que eu chamo aqui bem escondido, né? Não dá nem pra ver. Olha que iluminação incrível em LED. No teto, dois metros e setenta de pé direito. Continuando o porcelanato que imita mármore, tá? Uma cozinha bem ampla. Mais uma vez, podem me pedir a planta que eu envio no WhatsApp. Armário, não vou nem abrir, tá? Vocês conseguem ver armários transparentes. Nós entregaremos aqui misturador já na bancada com água quente e fria. Armários aqui. A gente já entrega... Não entrega os armários, né? Mas só pra vocês verem decorado. O memorial descritivo eu deixo no link na descrição do vídeo pra vocês saberem exatamente o que vocês vão receber no apartamento e no condomínio Living Wish Mock. Ok, galera? Então, essa aqui é a cozinha. Incrível mesmo, né? O que vocês estão achando? Cozinha fechada. Tá? E aqui vem uma porta pra área de serviço. Bem ampla também a área de serviço. Uma decoração realmente muito bonita com essas plantas samambaias, né? É artificial, mas imita uma samambaia. Máquina de lavar e secar. A gente entrega a tomada 220 aqui e tomada 220 na cozinha pra máquina de lavar a louça. Olha só que maravilha também. Nunca tinha visto esse tom de pedra aqui. Esse aqui é um mármore mesmo. Olha. Interiço. Cinza. Bem bonito, né? O que vocês acham? Uma janela grande pra área de serviço. Ok? Não é esse tanque que a gente vai entregar, mas é um tanque deca. que é ser ela entrega no condomínio. E então vimos a área de serviço e a cozinha já. Senhores e senhoras, fogão cinco bocas aqui entregue. Entregue. No decorado, tá? Tomando do WhatsApp aqui. Um monte de WhatsApp chegando, que bom. E aqui, mais uma vez, filmar a bancada em Sairston que a gente colocou. Um detalhe realmente que pedra maravilhosa, né? Que bom gosto. Olha o espaço pro micro-ondas aqui. Realmente fantástico. E vamos voltar, continuar o vídeo aqui. Gostaram, galera? O que vocês acharam? Só, só, só no começo, tá? Então, vamos agora acessar a varanda do apartamento já entregue com churrasqueira. O que que é legal? Vem nivelado. Essa aqui é a varanda. a gente vai entregar tomada na varanda. O que que é o ponto de TV? A tomada e a tubulação seca. Quem gosta de assistir jogo ou até fazer uma sala de jantar aqui na varanda já entrega o ponto de TV pra facilitar, né? Muitas pessoas usam as varandas dos apartamentos como uma sala de jantar. Um espaço gourmet, realmente, né? Então, você pode colocar a televisão aqui. A TV tá na sala ali, né? Com a opção do escritório de arquitetura. E aqui, galera, tá escondido, tá? É a varanda técnica. Então, o ar-condicionado vai ter um lugar específico pra vocês colocarem as evaporadoras, né? Que é aqui na varanda técnica do Olivinho Ichimoka. O que vocês acham da varanda, senhores e senhoras? Estão gostando do vídeo? Tá bonito aqui o decorado? Ó, a churrasqueira entregue. Olha que maravilha. A carvão. Quem gosta de churrasco, como eu, já será entregue uma bancada em granito, sem custo. Não é essa bancada em Saliston, ok? Mas nós entregaremos uma bancada em granito. Entregaremos o metal e a cuba. O metal aqui, não a cuba, né? Mas o metal será a Deca também. Aqui, o arquiteto também colocou espelhos. Ficou bem bonito, né? Aqui, ó. Bem legal, né? Aqui em cima mais salambaias. Nossa, eu gostei muito dessa decoração. Realmente é diferente. Estou surpreso. Aqui a gente tem mais armários aqui, ó. Embaixo da pia, da bancada. Aqui ele fez também um frigobar. Bacana também, um frigobar aqui. Onde que abre? Assim, onde que abre? Não sei o diabo. Bom, mas tem o frigobar aqui. Certo, galera? Então, essa aqui é a bancada gigantesca que vocês vão receber. Não é, repetindo, um bacana em granito. Não é essa, tá? Mas a churrasqueira vocês vão receber também sem custo. Aqui a ideia de mais armários. Ó. Colocou aqui, é ruim, né? De pegar. Ele vai ter feito um puxador aqui, né? Se vai abrir, você tem que meter o dedo. Então, uma bancada para fazer um belo churrasco. E tem espaço ainda. Isso é só uma ideia de decoração. Vocês podem fazer do jeito que vocês quiserem. Ok, galera? Vamos continuar. Então, a sala ampliada com sala de estar, sala de TV, sala de jantar. E aqui, a varanda gourmet do Living Wish Moca. Ok? Vamos continuar o nosso vídeo aqui. A gente vai conhecer agora as três suítes. Uma à nossa esquerda. A primeira suíte é a suíte menina. Para vocês deram uma olhadinha. Olha que bom gosto de decoração. Todos os dormitórios, repetindo, entregas com piso laminado. Já. Isso aí, com três suítes ou quatro dormitórios, vocês vão receber da Cirela o piso laminado. Todos os dormitórios com ponto de ar condicionado, carga e dreno. Todos os dormitórios, todas as suítes com persianas de enrolar blackout, que é essa aqui. Caxilhos de alumínio. Todas as suítes. E também, vocês têm opção de câmeras no teto, também, em todos os dormitórios, em todas as suítes tomadas no teto, para instalação de câmeras de monitoramento. Olha que maravilha. Uma bela TV também, que é escrevaninha, né? Sala de estudo, de leitura. Olha que legal. Contos de Andersen. Muito bacana, né? Olha esse piso laminado, que bonito também. Duas camas, dá para duas crianças aqui dormirem aqui. Nós temos aqui um armário também. Bem grande. Não mostrar muito, né? Mas aqui tem esse espaço também, tá? Então, não vou mostrar, mas eu não vou mostrar. Se eu estou mostrando, só não vou abrir o armário, ok, galera? Realmente uma suíte enorme. Vamos entrar no banheiro da primeira suíte. Olha que maravilha. Olha que lindo, né? Para criança. Olha o espelhão com nicho aqui, espelhão na parede inteira do banho. Olha que maravilha também. Nunca tinha visto outro tipo de textura. Vou passar aqui no detalhe. Vou passar desse lado aqui. Mas é uma... Vocês conseguem ver bem? Um papel de parede muito legal. Nunca tinha visto. Primeira vez que eu vi esse papel de parede. Aqui a gente tem um amplo box. Olha que lindo. Pastilha realmente incrível. Olha o tamanho do box. Olha o tamanho do banheiro. Todos com janela, tá? Então, nossa. Banheiro da menina, cara. Gigante o box. Olha. Demais, né? Muito bonito. Olha que pastilha. de porcelanato. Muito legal. Realmente. Mais uma vez a Cirela caprichando, né? Sem comentários. Comentários vocês que vão fazer no vídeo. Então vamos conhecer a segunda suíte então, galera. Bora? Vamos lá. Suíte menino agora. Olha que quadro bem legal. Bem bonito também. Nunca tinha visto esse quadro. Olha que foto. Nossa. Muito legal. Foto de São Paulo. aqui, né? Que eu acho que é o prédio do Banespa. Torre do Banespa aqui. Vamos começar mostrando o banho? Então, banho menino. Olha esse papel de parede eu tomo com azul meio cinza. Realmente maravilhoso. Aqui, ó. Continuando o papel de parede aqui em cima. O espelhão. também aqui é possível vocês colocarem água quente e fria, tá? Passar aqui nessa pastilha. Nossa, do box. Muito bonita. Pastilha diferente do banheiro da menina. Janela. Então a gente tem ventilação no banheiro em todos os banhos. O box, meu amigo, não tem o que falar. Enorme. Muito bom. 109 metros quadrados duas vagas de garagem, galera. 90% vendido. Aqui, em todas as áreas frias é porcelanato Porto Belo, tá? Que a gente vai entregar. Aqui é a suíte menino. Também entregue com ponto de ar-condicionado nessa suíte. Piso laminado. Tomada USB. Câmera e tomada no teto pra câmera de monitoramento. Aqui é a janela. Persiana de enrolar também. Tá? Aqui, ó. Não vou abrir só, mas é a mesma da suíte menina. Nossa, aqui tá geladinho, ó. O ar-condicionado, cara. Tá bem gostoso aqui. Agradável. Sala de estudos. Olha que legal aqui. Esse desenho com o fone. Nossa! Demais, hein? Eu que adoro música. Poxa. Pirei aqui nesse nesse desenho, cara. Esse aqui é um adesivo, cara. Olha que legal. É um adesivo. Muito bonito, né? E os anuários aqui, ó. Que tapete legal também. Combinou bastante. Com tom de cinza. Pé direito de dois metros e setenta. Armários aqui. Também, assim, um puxador incrível. Não sei o que os caras fazem que não colocam um puxador, meu amigo. Ó. Pô, trapé! Apertar, né, meu irmão? Parece que não tem nove anos de cirela, pô. Aqui, ó. Pronto. Já era. Resolvido. Aqui, sim. Temos os puxadores. Maravilha. Não vou abrir todos, tá? Mas só pra vocês verem aqui rapidamente. Então, essa aqui é a suíte menino. Galera, aí vamos pra suíte principal. Terceira suíte. Do apartamento Livinho Ishimoka. Realmente maravilhoso. Nossa, cara. Closer. Fantástico, mulheres. Vocês, assinantes, assíduas aqui do canal. Obrigado. Aqui não abre. Deixa eu ver aqui. Ah, moleque. Muito legal, né? Espaço aqui. Fez com closer daqui desse lado. Desse também. Né? Bastante espaço. Ó. Mais espaço aqui. Piso laminado. Olha que piso bonito que colocaram. Isso aqui é um porcelanato. Mas vocês vão receber piso laminado. Podem pedir pra Cilara não colocar o piso. E vocês colocarem o piso. Deixa eu fechar aqui. O piso que vocês quiserem, tá? É possível fazer isso durante a obra. Personalização da unidade. Olha que cama queen. Incrível também, ó. Ó a espação da suíte. Também a gente entrega ponto de ar-condicionado. A gente não colocou no decorado, mas o ponto vem aqui. Ponto de ar. O que vocês acham da decoração, senhoras e senhoras? Tá bonito? Passar um detalhe. Olha que quadro. Que sensação, olha. De baixo pra cima olhando as árvores. Muito legal. 2,70 metros de pé direito. Uma cama queen. Generosa. Um ótimo espaço. Aqui deve ter uns 60 a 70 centímetros de espaço. Aqui também. Aqui deve ter mais. Quase um metro. Deve ter uns 80 centímetros. E aqui mais uns 50 a 60, tá? Então, olha o tamanho da janela. Essa aqui é da suíte. A janela maior. Persiana Blackout, tá? Olha a marca da Odinese. que é os cachilhos que a Sirela trabalha. Então, aqui essa rua, como eu falei, aqui é a Visconde de Cairu, tá vendo? É uma rua super tranquila. São 4 horas da tarde agora. Deixa eu ver. 3 e 45 da tarde. Numa quinta-feira. Então, é uma rua super tranquila, residencial. E a Persiana Blackout, tá? Então, olha lá. Veda 100% deixar fechadinho aqui. Da luminosidade do apartamento. Da suíte. Suíte principal. E aqui, finalizando, o banheiro da suíte. Olha que detalhe dourado aqui. Que que é isso, meu amigo? Que bom gosto. Olha, também nunca tinha visto essa cuba, olha. É rasinha, cara. Bem legal. Detalhe aqui. Dourado. Um espelhão, também. Demais. A gente vai entregar todos os metais deca, cubas deca, valos sanitários da deca. E olha só esse outro detalhe. Isso aqui também é uma pedra, ó. É uma pedra. Eu não sei que porcenonato que é isso aqui. Realmente é demais. Eita um tijolinho, tá vendo? Vocês estão conseguindo ver aqui o detalhe? É um mármore, né? Textura de mármore. Realmente fantástico o box. Também com janela ampla. Tá? Trapé no box. Incrível. Vídeo com 24 minutos já, galera. Mas tenho que fazer com calma, com tranquilidade para vocês. Estou totalmente sem pressa. Como sempre. Tranquilo. E finalizando aqui na suíte principal do Living Wish Moca, senhores e senhoras, vocês acharam? Três suítes na Moca, um dos bairros mais tradicionais, com uma culinária fantástica, gastronomia. Então, eu estou realmente muito feliz de poder mostrar para vocês esse apartamento. Meu WhatsApp está aí na descrição do vídeo. Vou deixar também na descrição do título do vídeo, o WhatsApp. vou deixar o memorial descritivo também. A planta do apartamento, eu tenho a planta baixa em PDF. Vocês me peçam, me peçam, tá? Que eu envio sem problemas nenhum. Quero agradecer imensamente todos os contatos que eu tenho recebido. Daqui a pouco eu preciso contratar uma secretária aqui para atender, botar um celular só para atender, porque realmente tenho recebido muitos contatos de vocês. Obrigado pelo prestígio, carinho sempre. Obrigado mesmo, galera. Bom, vamos comprar apartamento. o ano está maravilhoso. Isso aqui é o quarto lançamento da Cirela no ano. A gente começou em maio agora. Tem um lançamento por mês, tá? Corram, agora vai ter um na Vila Leopoldina. Na Vila Leopoldina, 24 metros quadrados. Eu tenho um evento hoje às 7h30, né? São 15h para as 4h. Então, eu quero que vocês venham visitar as da Leopoldina também, tá bom, galera? Obrigado mesmo e Deus abençoe a todos com muita saúde, paz, proteção e prosperidade. Um beijo, estou à disposição. Obrigado. Tchau, tchau. Até breve. e aí Obrigado por assistir.